A Venezuela revogou neste sábado a aprovação concedida ao governo brasileiro para representar os interesses da Argentina e de seus cidadãos em território venezuelano, bem como a custódia das instalações da missão diplomática, incluindo seus bens e arquivos. Na embaixada, seis colaboradores da líder opositora Maria Corina Machado, acusados pelo governo venezuelano de planejar atividades terroristas, permanecem refugiados. A decisão de Caracas foi tomada depois que a oposição denunciou o cerco à representação argentina, após o rompimento das relações com Buenos Aires e vários países da região, que questionaram a reeleição do presidente Nicolás Maduro em meio a alegações de fraude. Em um comunicado, a chancelaria venezuelana afirmou que as instalações da embaixada argentina estão sendo usadas para o planejamento de atividades terroristas e tentativas de assassinato por fugitivos da justiça. Forças de segurança cercam a sede diplomática desde a noite de sexta-feira. O Ministério das Relações Exteriores da Argentina condenou a revogação do Brasil e disse que qualquer tentativa de interferir ou sequestrar os solicitantes de asilo que permanecem na residência oficial será duramente condenada pela comunidade internacional. O governo brasileiro, por sua vez, se disse surpreso com a decisão e anunciou que continuaria a defender os interesses da Argentina até que o governo argentino indique outro estado aceitável para o governo venezuelano para exercer as referidas funções.